MÚSICA E não foi um bom comum, foi uma jogada trabalhada, de ensaio, de troque pra lá, de troque pra cá, até a finalização da equipe do Figueiredo E a bola vai, e a bola vem, em favor da equipe do Vila Nova, recebendo agora o Magui, olha o empate do Vila Nova, nascendo, bola na boca do gol, apareceu o trevisor, tirou o desafogo O Anca regou, finalizou no meio do caminho, teve desvio, crescer no jogo, cruzamento feito, boca do gol, fecha o ataque do Vila Nova, olha a bicicleta e a bola vai pra fora Jogadores do Figueirense na barreira, o Figueirense tá ganhando o jogo, Alain Mineiro, suspendeu, boca do gol, fecha o ataque do Vila, a bola vem, e gol! E gol, 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 e gol! É do Vila, a Karina assentando, a repórter sorriso, falou, vai ser agora, vai acontecer um empate e o gol de Ney, foi lá e meteu a cabeça E olha o Vila, olha o Vila, anulou, 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 anulou o gol do Vila Nova, a bola foi pra rede, anulou porque, porque anulou o gol do Vila Nova Esse é o plano, olha, 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 vai, carrega, olha, desce, faz abertura, Jorge Henrique, vai cruzar, anulou, corte feito pelo Alain Mineiro O time só, é só acreditar, vai passar, passou o Gaston, levantamento do Gaston, olha o gol, e a bola bate na rede Pelo lado de fora, 3 do Figueirense, contra 3 do Vila Nova, avança, Joãozinho, dá bola pra Ruemer, boca do gol, Jorge Luiz Carrinho E vai o time do Vila Nova, quem salvou, foi o Anderson Luiz, chute de longe Bate o Vila Nova, para o campo de ataque, o lance é perigoso, Alain Mineiro pro gol em cima, o goleiro saulo que faz a... Bate o Vila Nova, para o campo de ataque, o gol do Vila Nova, para o campo de ataque, o gol do Vila Nova